O que é isso? O que é Game Freak? Quem é Game Freak? Quem é? Como vocês estão? Faz tempo que a gente não se vê Mentira A gente faz tempo que a gente não se vê Mas no canal tá indo normal A gente vai falar no final do episódio A gente vai falar no final do episódio Adivinha qual dos três arrumou emprego É tipo assim O Daniel não foi O que será? Acho que foi o Rodolfo Rodolfo, certeza Foi o Josival Ele foi demitido aqui Por isso que ele não tá aqui É o Daniel que ficou aqui, ele que vai dar bundinho pra gente É Então gente Vocês tão vendo que jogo é esse? Eu não O que vai aparecer ali? É o Mewtwo Que capeta Por que a tela tá preta? O que aconteceu? É Pokémon? Eu não tô vendo nada Esmeralda Por que tá? Por que tá com essa língua estranha aí? Que língua é essa? Eu só falo coreano Esmeralda 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 O que? Novo jogo? Gente que que é isso? Não tô entendendo nada E Vai ter Não é só português Tem uma coisa muito mais importante Que vocês vão ver daqui a pouco Vamos ver Seja bem vindo Fabuloso mundo dos Pokémon O meu nome é Biche Tá né Mas todo mundo aqui me chama de Professor Biche Aqui temos o que chamamos de Pokémon Agora é isso? Vê o nome que eu vou dar pra pessoa Bom então Como vocês estão vendo? Não vi nada ainda Eu também É Eu acho que tem uma coisa que tá meio diferente assim Aqui temos o que chamamos de Pokémon Mas foi o mesmo do teste? Esse mundo é habitado por criaturas chamadas de Pokémon Os sérios humanos e Pokémon vivem em conjunto Ah esse texto lerdo As vezes estamos fei e ajudamos uns aos outros As vezes iremos não desunir e lutar contra as outras equipes As vezes vamos nos tocar Mas apesar destes vínculos Eu não sei muito sobre os Pokémon Fala muito Fala muito Cala a boca Cala a boca Cala a boca Só porque eu sou professor Você se acha mais inteligente que a gente né? É Eu já conheço Pokémon tá? Aqui todo mundo é formado Eu dediquei minha vida pesquinha Eu entendi aí na minha bunda E na minha bunda pra descobrir Isso é o que eu faço também Você é um desempregado isso sim E você? Você é? Você é? Você é um menino ou uma menina? A gente é uma menina Será que eu sou menino ou menina? Jogi você é menino ou menina? Hoje em dia eu tenho uma opção Menina então Mentira eu sou menino Eu posso ser o que eu quiser Certo Qual é o seu nome? Hummm Que nome será que eu vou dar pra ele? Ah eu sou menino Pensa Os textos estão todos em português Então eu acho que dá pra fazer os nomes muito legaisinhos Tipo esse aqui ó Tipo bicho Você é bicha? Sim Ah sim Ah sim Você já viu o que vai ter nesse jogo Ah sim agora eu lembro Ah valeu Valeu Você acaba de mudar pra minha cidade na... Pensei que eu ia mudar pra minha casa Vila Raiz Oi? Pra minha sua casa? Como assim? Vila Raiz Vila Raiz Eu não conheço essa vila Ok escute bem o que eu vou lhe dizer Ai meu deus Sua própria aventura está começando agora Uou 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 É um novo mundo de aventura Pokémon Home Home O que é a música da terceira geração? É que é o terceiro anime É o que eu menos assisti de todos Vai em frente gente A gente não usa Pokémon O mundo de sonho cheio de aventura E grandes amigos Ah Deu sonho Vem a visitar logo É vou esperar em meu laboratório No próximo No próximo No próximo Olha a introdução mais X de todos os jogos Pokémon Que que é isso? Por que eu to aqui? Por que eu to no caminhão de mudança? Parece um negócio de tangarupa Tipo você ta indo no negócio Aí você sai e tem várias pessoas Quem que se muda dentro do caminhão de mudança? Ué filho ele é pobre Me fala Ninguém Nem no Japão devem fazer isso Sabe porque ele tava aí? Bicha nós já chegamos Sabe porque ele tava aí? Porque ele é uma mala Com todos os móveis O pior que é a nossa mãe que botou a gente aí né Muito legal mamãe Sabe que eu sou bicha né Bem essa é a bela vila raiz O que? Você gostou? Este é o lugar onde vamos morar Olha como é mais fácil de ler os textos Ao invés de que eu vou traduzir É um lugar pintorisco Mas eu acho que você pode ver muito bem aqui Bicha Você terá o seu próprio quarto Ae não posso Não preciso mais dividir com meus primos bichas Vamos lá nos entrarem em casa Vamos Eu Vi o bicha Não é agradável e alegre Igual uma bicha Eu sempre achei que o cabelo do personagem principal era branco Só que tipo recentemente no ômega rubiu o alfa safir e eu percebi que é tipo um gorrozinho Os pokémon do serviço de modéstia fazem todo o trabalho duro e tem mais Duro E tem mais em qualquer situação É perfeito Bicha Seu quarto fica lá em cima Você tem que vê-lo Seu pai comprou um relógio novo para lembrar deste dia Pim Não esqueça de definir a hora Tá bom Deixa eu falar coisas Hugo 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 Tchau Então deixa eu ver Gamecube Deixa eu jogar Super Smash Bros Melee Tem um Game Boy Advance conectado aqui Como controle E deixa eu rapidinho fazer logo essa droga de texto Fica mais rápida Bicha ligou o PC Até o computador sabe que eu sou bicha Retirar item Epa Ae É o truque mais antiústens Eu sei que eu vou reusar essa piada muitas vezes Agora são Nove Olha quase São dez horas Olha só que me... Olha isso Olha o destino Deixa eu esperar mudar para dez horas Ae Já foi Olha só Tudo correndo a favor do jogo Bicha você gostou do seu novo quarto Tudo foi arrumado aqui em cima Tudo foi arrumado aqui em cima E eles já terminaram a mudança lá em baixo também Vai já Esse serviço de mudança Pokémon é muito eficaz Ah você deve verificar se você tem todas essas coisas sobre a mesa Ah O que ta acontecendo? Eita Bicha Bicha Vem já rápido P beispielsweise Um jornal nacional Veja o ginásio de Pettolburg Talvez elas vejam o papai Essas foram as notícias daqui Do ginásio Petalburga Acabou Bem, pensei tê-lo visto Ele faz muita falta Aqui na minha cama Não acha? Ah sim, uma coisa Um dos amigos do seu pai vive aqui Sou meu professor Birch, parecido com seu nome Ele mora na casa ao lado da nossa Vá até lá e apresente-se Para ele Então vamos lá né Eu sou o que né Eu sou meio Hello Kitty, eu não tenho boca Eu gosto de pensar que o seu nome Na verdade o seu pai Colocou em homenagem ao professor Birch Mas os caras colocaram errado Os caras erraram o certificado de acidente Olá jovem, quem é você? Eu já sei quem é Como assim? Já rolou os rumores por aqui Ah você é bicha E mora aqui do lado, como vai? Veja só isso Mei tem a mesma idade que você Pena que você nunca vai gostar dela porque você é bicha Mei, Pogshimp Será muito bom para Mei fazer novas amizades Vai lá em cima conhecer Mei Tá bom Oh, oh Pivete É assim? Já pode subir com o qual? Oi bicha Você já tem sua própria Pokémon? É o Max Tá bom É o Max, é verdade Tchau O que? Rouba ela Oh, o relógio da área tá errado Tá marcando 4 horas ali Eu tenho um Game Club de laranja Vou roubar Mei, que que é você? Ai não Você é bicha Você mudou-se hoje né Ai meu Deus esse nome Eu me chamo Mei E sou encantada Sabe? Eu tenho um sonho Quero ser amiga de todos os Pokémon Deste mundo Cala a boca Meu pai O professor bicha Já me falou sobre você bicha Espero que você seja legal Bicha Quer ser meu amigo? Oh minha amiga Vamos falar dos babado Ah que bobo não é? Eu acabei de te conhecer bicha Eu não esqueci Oh não, eu esqueci Eu tenho que ajudar meu pai Vou pegar alguns Pokémon selvagens Bem bicha Te vejo depois Eu já falei que eu não gosto do meu nome Tá Então é isso Deixa eu Pega o item Tá bom Olha só Ela é mais inteligente que eu? Eu não sabia que ela fazia isso na verdade É lógico Eu vi que você é um ladrãozinho né Seu ladrãozinho Deixa eu ver que ela é um episódio dos Chaves Leandrãozinho Ai meu Deus Você tem a voz mais gosta que eu Ai meu Deus Porque é bom assustador lá fora Eu posso ouvir seus suivos Será que é o meu pai esperando a minha mãe? Eu queria ver o que acontece lá Mas eu não tenho nenhum Pokémon Você poderia com aceito Ver o que acontece pra mim Eu não, vou embora Não, mentira Peraí Socorro Eu não sei falar Ah não Ah meu Deus Isso não é o ZigZoo Meu Deus É o ZigZoo É o É o Gashimi E você aí Ajude-me por favor Minha bolsa tem Pokébola Pokébolas Usa uma Hora da verdade É a hora da verdade Me ajuda Você vai Onde você vai Não me deixa aqui assim Tá bom Hora da verdade Ai meu Deus Vocês vão saber O que tem de especial nesse jogo Hora da verdade Alegre Pokémon Feliz Pokémon Blisse Alegre Pokémon Miner Ou Besouro Só os bostos Essas opções Só os bostos Então gente Vocês perceberam que não são os iniciais normais Não é Mano Se você for com o Blisse Vai ser Então Como não Sempre foi na minha vida Sempre foi O meu também Então vocês perceberam que é o Pokémon randomizado Uhuu Não Na verdade Vocês perceberam isso no título Enquanto você vai ter colocado o vídeo no canal É verdade Eu não pensei nisso Olha o Dioguíta Menino Trabalhando Ai eu falei pra eles Quem é que tá trabalhando Conseguiu o trabalho Aumentou um de quem Então gente É o jogo randomizado Então os Pokémon selvagens Vocês são todos misteriosos Menos os lendários Começa com o Pikachu Eu vou começar com o Minun Só que é meio estranho Começar com o Pincere Com o ABC Ele podia nos dar umas opções melhores Mas tudo bem Vai Minun Eu acho que é aquele nosso Zagun Ué Ok Tudo bem É porque a gente fez o negócio interativo Eu acho que são os Pokémons Que são programados Já são sempre assim Rosnar ou Ondatron Ah Eu acho que nem o deles tira Dando Ah tira sim Ah não Não meu Deus Não Nem o deles tira Dando Meu Deus Meu Deus E agora José É campeão As escolhas foram erradas Meu Deus É A gente devia ter visto os golpes antes Ai meu Deus É campeão Bom então vamos Então gente O Dioguinho Ele conseguiu um trabalho novo Então a gente vai ter que gravar Com menos frequência É pessoal Eu não vou falar loja Mas eu trabalho em uma loja de roupa E tênis Principalmente É uma sex shopping É Então gente Tipo se vocês estranharem Que no canal Tá menos frequente Os vídeos É por causa disso É tudo culpa do Dioguinho Tudo culpa do Dioguinho É né O ataque caiu Então é isso Não estranha A gente não tá abandonando nem nada A gente tá abandonando o Dioguinho Eu nunca vi o que acontece quando perde Eu também não Acho que nada Então é hoje que a gente vai ver o que acontece quando perde Zigzagoon os ataques Não traduziu aquela parte Oh agora uma coisa Pensando bem Como você vai conseguir XP Pra conseguir Nossa vai ser muito difícil esse jogo Não na verdade eu já sei Você vai ter que capturar outro Pokémon Sim É campeão E vai ter que ser de primeira Ah não Se bem que eu posso paralisar Vai ser um pouquinho mais fácil Bom Zigzagoon Você podia me matar rápido Tá paralisado Dá um sebobe Fala aí Feliz Você tá ferrado mano Vem um Pokémon muito simples Isso que dá pegar esses clones lixo do Pikachu Ah ele pegou o Minun Podia ter pegado o Pincer Olha esses bichos lixos E aquela Blissel eu acho que também não ia dar Gol É que o Minun Mas não parece tanto Pokémonzinho Que você iniciou uma jornada Eita Ele foi Oi Eu não sabia disso Nossa ele fo... Eu acho que ninguém sabia disso Bom Ufa Quem perde primeiro Gente ninguém perde Igual ele falou Ufa Eu não sabia disso A gente fez uma descoberta nova Eu estava na grama alta estudando Quando o Pokémon selvagem pulou E me atacou Você me salvou Muito obrigado Oh O ovo vai nascer Veja só se não é bicha Ah O que que tem O que que tem a ser bicha hein Esse não é o lugar para conversar Por que você vai me estuprar Então vamos para o meu laboratório Pokémon Certo? Ah Então né Que luta foi essa Então bicha Seu pai já falou muito sobre você Eu ouvi dizer que você ainda não tem o seu próprio Pokémon Eu não quero o Mino tá Pode ficar com o Mino Mas do jeito que você batalhou antes Você manteve a calma É verdade A gente manteve a calma Rota pacifista Aqui não tinha muito o que falar Aqui é a rota pacifista Acho que a garra e o sangue de seu pai corre em suas veias É Ah sim Obrigado por me resgatar Eu quero lhe dar o Pokémon que você usou antes como agressivo Não 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 Bicha ganhou o Mino Não 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 Tinha que colocar o nome nele Tipo tipo Pikachu Um nome de Pikachu do Paraguai Tipo qual que é um sei lá Bikachu É Ou Pekachu Sei lá Bota de Bikachu Bikachu Olha É o Pikachu do Paraguai Se você ajudar seu Pokémon a ganhar experiência Eu acho que você será um bom treinador Mei Também está Por que fez reticências Depois disso Mei Ele ficou assim Mei Cala idiota Também está estudando os Pokémons e me ajudando Bicha Você não acha uma boa ideia encontrar mei Não Não seja assim Você deve encontrar mei Não Respeito a mesma coisa Ótimo Mei ficará feliz também Peça para mei Lhe ensinar algumas coisas Ok Eu não Eu vou ensinar Eu vou pedir para ela ensinar um ataque novo para o Bambairo Isso sim Você tem Pokébola ou não? Não Ele vai dar depois Ele quem? Ai Depois de ter o Tomei É Tu vai perder a sua primeira luta com o Tomei Bom Bom Vamos usar o Pokémon que tem aqui Quero ver os Pokémon O que tem aqui É o Entei Pararara Esse já era bem como É na outra rota Bikachu Vamos lá Bikachu Já porra Não tem o que fazer Escapou Ih Escapou O que você tem para falar? Eu gosto muito de suelo Nossa Acho legalzinho Mas Comparado a próxima geração Pensei que ele falou Se o Pokémon casar Eu fiquei tipo O que? Você já quer casar Meu Mário Meu Bikachu Bikachu parece que você está com o Nelizinho entupido Bikachu Ah você Oi você Oi você Oi você Oi jovem Oi eu trabalho em um Pokémon Marte Poderia vir comigo Minha mãe me disse Que eu não posso ir com estranhas Ah tá bom eu vou Essa é uma Pokémon Marte Basta olhar para o nosso telhado azul Vendemos uma variedade de produtos Eu acho que telhados azuis são tipo São patenteados pelo Pokémon Marte Ninguém pode fazer telhado azul agora Ele nos deu uma poção Ganhou poção Ah pensei que ia falar Bicha ganhou poção Você não vai entrar nessa casinha Bicha colocou poção no nosso de itens Tá bom Então ele explica o que é uma poção Cala a boca Cala a boca Entra no Marte Será que dá para comprar já? Acho que não Por favor Vende uma Pokémon Você não sabe minha situação tio Ó tio Desparalisa Então Vamos lá Vou perder para mim Mas quem disse que ia lutar com ele? Com ela Quer dizer Vocês estão Vocês estão dando spoiler aí Mentira Eu que dei agora spoiler Marinha Acho que ela está mijando ali O que ela está fazendo ali parada? Ela é uma dama Ela não mija assim no mato Oba Pokémon que encontrei na rota 103 Incluindo Oi bicha Hum Vejo que meu pai Meu pai lhe deu um Pokémon de presente Já que estamos aqui Vamos fazer uma Vamos uma batalha rápida Meu Deus Eu vou lhe ensinar Rápida assim né Assim Ai não Eu vou lhe ensinar a ser um bom treinador Mano Você não tem que entender não Doug Oi Maio Treinador Malcom Oi Esse é o nome dela de verdade Oi Oi tudo bem Malcom Eu não te conhecia Ela pegou o pincer Mikashu Bom você foi mais inteligente que a gente Não mas sabe porque eu estou na burro? Porque eu acho que a blitzer não tinha ataque também Ah ia ser Ah Ah ia Legal batalha Eu acho que ela tinha sim Deve ter tipo Pound Não sei E percorte de pincer Ah não Foca a energia Ficou bombado Ele ficou bombado Sua tradução Então você podia me atacar rápido né pincer Ele não tem ataque Ele só tem foco zen Você podia me atacar né pincer Eu não estou brincando Ah ufa Ufa Dioguinho Faz ele te matar Mas não adianta Eu não estou tirando o ataque dele Mas você foi que paralisou ele Ah mas é tudo bem É só pra falar que eu fiz alguma coisa Bom Mikashu Você serviu pra muita coisa Desmaia Não tem nenhum pokémon Tchau Bicho Homofóbico Ah Será que é obrigatório? Ela Salva o jogo Primeiro Porque acabou já Gente Salva o jogo Então gente Deixa eu explicar Se for obrigatório A gente vai ter que recomeçar E a gente retorna lá Com um pokémon diferente Tá bom gente Porque né Cagou um pouquinho Mas vamos continuar Profissionalismo Então Não mas lá A gente já começa com um inicial diferente Entendeu Muito profissionalismo aqui Tchau gente Até Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri